HALO PROJECT BRASIL Segundo a 343, esse problema acontecia devido ao desgaste natural dos analógicos, coisa que jogadores casuais geralmente não notam, porém, quem sofria por isso pode ficar tranquilo, pois uma correção chegou junto com a última atualização, Cartographer's Gift. Além disso, ajustes mais finos na configuração dos controles foram disponibilizados, garantindo uma cara ainda mais pessoal ao seu jeito de jogar. As novidades incluem o ajuste na aceleração da mira e a configuração das zonas mortas dos analógicos. Desde o lançamento da retrocompatibilidade do Xbox One com o Xbox 360, no dia 12 do mês passado, vários fãs de Halo vêm pedindo Halo Reach e Halo Wars, os únicos jogos da série não disponíveis no Xbox One. A Microsoft ainda não liberou o Halo Wars, que chega em breve, mas se você tinha um Halo Reach no Xbox 360, já pode instalá-lo no Xbox One gratuitamente, ou se você tiver o disco do jogo, é só inseri-lo no console. Lembrando que mesmo se o jogo for em mídia física, ele será baixado da Xbox Live. Depois de mais de um mês desde o lançamento de Halo 5, a espera da comunidade pelo modo fornalha acabou. Como parte da nova atualização que ficou disponível ontem, a ferramenta foi totalmente reconstruída para Halo 5 Guardians, etapa sensacional. Com uma coleção ainda maior, o Minecraft para adultos também inclui objetos mais abundantes e a inclusão de novos efeitos especiais, como elementos de iluminação e também novas ferramentas. A nova interface do usuário também deu lugar a um ambiente perfeito para as mentes mais criativas. Para a galera que curte o lore, saíram duas matérias tezeiras sobre o Veículo Destroyer da UNSC e a facção Espada de Sanguílios. Tá lá no site. Então foi isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, sugestão ou correção, pode deixar aí nos comentários. Lembrando que essa e outras matérias completas estão no nosso site, então não deixe de dar uma conferida. O link tá na descrição do vídeo. Se você também busca notícias não só sobre Halo, mas também sobre o Xbox, dá uma olhada no site da galera do Xbox Power, que tá bem bacana. Link também na descrição. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E se curtiu esse vídeo, clica no gostei e compartilha com seus amigos. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e até mais.